Agustin 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 Amém. 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 Tom. Tom é um amigão, né? Super. Junto, sempre. Adameste, né? Ligado, tá ligado a isso, né? Garoto... Garoto começou isso tudo, né? Ele... Que é um anjo, né? O Tom continuou, né? Fez por isso. Fez por isso mesmo. Porque garoto... Se não fosse ele, a gente não tava aqui, né? É o choro. É o garoto, né? Soro Tom. Soro Tom. Soro Tom. Tchau. 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 O Tom, não sei se você já ouviu, velho, já deu o disco pra ele, mas eu não sei se ele ouviu não. Também não tenho coragem de perguntar se ele ouviu. É, até você tem o negócio de fazer música, né? Eu fiz a primeira com o quê? Dez, onze anos. Era uma coisinha qualquer, não me lembro direito. Eu chamava um prelúdiozinho, era um prelúdio, uma coisinha. Eu tentava imitar aquele prelúdio do Tárrega, não é? Eu tentava imitar aquele prelúdio do Tárrega, não é? Mas tem as músicas que a Melha canta, não é? E aí são canções. Ah, Paulo César Pinheiro, Paulinho, né? Pinheiro, sempre. Melinha, vem aqui, vem. Essa aqui eu fiz, foi o Paulinho que me botou pra fazer música com letra. Aí ele pegou essa valsa minha aqui e botou palavra. Palavra. Temos quatorze anos, acho. Nada me fará sofrer Pois trago junto ao coração O bojo do meu violão Cantando Nada me dá mais prazer Nem mesmo uma grande paixão Que o som das sete rodas do meu violão tocando Eu me vejo a obedecer Eu não sei bem porquê E sinto uma transformação E os acordes nascem sem querer Sem querer despontam uma canção E eu sinto o coração nos dedos Passeando em calma Passeando em calma Afugentando os medos Que residem na alma E deixo me envolver Pelo braço do meu violão E o peito meu Fibra por fibra Apaixonado Vibra Com prima e bordão E é aí Que eu sinto a mão de Deus Na minha mão Eu me ponho a dedilhar Com emoção e fervor As velhas melodias Cheias de harmonias novas E nesse instante Então eu sou um sonhador Acompanhante das canções de amor Chego a cantar Sem perceber Alguns versos e trovas E aí Começo a ver Que eu nunca fui sozinho Meu violão Me acompanhou Por todo o meu caminho Isso eu quero agradecer Fazendo uma canção Falando de você Amigo violão Que comigo estará Até eu morrer Nada me fará sofrer Pois trago junto ao coração O bojo do meu violão Cantando Nada me dá mais prazer Nem mesmo Nem mesmo uma grande paixão Que o som Das sete godas Do meu violão Tocando E eu me vejo Albedecer Eu nem sei bem porquê E sinto uma transformação E os acordes nascem sem querer Sem querer Descontam uma canção E eu sinto o coração nos dedos Passeando em calma Afugentando os medos Que residem na alma E deixo me envolver Pelo braço do meu violão E o peito meu Fibra por fibra Fibra por fibra Apaixonado Fibra Com puríba e bordão E é aí Que eu sinto a mão de Deus Na minha mão Eu nasci em Petrópolis Sou petropolitano Minha casa era linda Era bom Era grande E tinha muito sempre Muito irmão Muito amor Muita... Era muito gostoso sempre Papai, mamãe Tranquilidade, né? Não sei Coisa boa Meus irmãos sempre Minhas irmãs Somos muitos E... Música, alegria Tinha, todo mundo tocava Fabiano, tocava violão Ah, Isordina Toca piano Amélia Cantava, tocava Tinha o coral Das minhas irmãs Com meu avô Tocava violão Com meu avô Fazia A Luciana já tocava Antes de mim E... E eu só ficava olhando aquilo tudo A patética no piano Do Beethoven O coral Aquilo tudo misturado Muita música Aí foi quando a gente veio pro Rio, né? Porque... Teve... O pessoal tava tocando Lá na vila Lá no Código Velho E eu comecei a imitar Comecei a imitar Quem tava tocando Tava tentando imitar, é Não sei, eu acho Eu tenho meio amnésia Não lembro de nada Não sei como é que foi Não lembro direito O que você encontrou Que era a primeira vez no cara Com o Meira? Aí foi quando a coisa ficou séria Porque... Foi a mamãe A mamãe que... Tava procurando no professor Porque ela viu que... Tava querendo trocar mesmo É o Del Rian que indicou o Meira É... Aí liguei, marquei A mamãe ligou Eu liguei Não, eu liguei e marquei Mas eu era muito menino Era muito louco também, né? Tinha um cabelo até aqui, assim E tudo... Play, né? Totalmente play Surf play Aí marquei Ele marcou oito horas Mas oito horas Pra ele era oito horas Não era vinte horas Eu cheguei às vinte horas Pra mim era oito horas Porque oito horas da manhã Não existia pra mim E aí... Ele tava jogando carta Ele olhou pra mim E aquela figura Totalmente... Ele olhou pra mim Ele olhou pra mim e falou... Menino, você quer tocar violão? Você tem certeza? Eu falei, tem Eu acho que você quer tocar... Outra coisa Você quer tocar rock'n'roll? Eu digo, não Eu toco um pouquinho de violão Ah, você não toca nada Aquele jeito, né? Então toca aí pra eu ver Aí eu toquei lá Aí ele começou a me dar aula Qual foi a primeira aula que ele teve? O que foi? Eu não lembro de nada Não lembro Eu acho que foi... Eu acho que na primeira aula O Meira me ensinou O Choro da Saudade, cara Do Barros É porque eu já tocava um bocadinho Foi o Choro da Saudade É lindo... O que foi? Foi a primeira música que me atraiu, porque eu não lembro o disco que tinha lá em casa, de Irmão do Reis, essa música do Canhoto. A música do Canhoto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.